Olá, bem-vindas, eu sou a Bárbara e hoje vou-vos mostrar um produtinho que me chegou hoje de manhã e que eu estou doida para abrir, mas tenho estado a guardar para abrir com vocês. O produtinho é a nova Skin Pro, Dory Flame, é uma novidade deste catálogo. Eu pedi as minhas logo no primeiro dia que o catálogo abriu, com medo que escutassem, porque já tinha algumas encomendas. E agora já tenho a Skin Pro, vou abri-la, vou-vos mostrar o que é que tem lá dentro e depois daqui a bocado venho-vos mostrar como é que ela funciona, ok? Então vá, até já! Olá, já aqui estou e então vou abrir a escova de linho que pesa Skin Pro, ok? Ela vem selada, em cima e em baixo. Traz indicações em várias línguas. Algumas indicações de lado também. A indicação de que basta um minuto por dia. Inclui um aparelho de limpeza, uma cabeça, uma escova rotativa, um suporte, uma tampinha para a escova, uma bolsa de transporte e duas baterias. E a indicação aqui em baixo também que escovinhas adicionais podem ser adquiridas e a marca recomenda que sejam substituídas de 3 em 3 meses. Estas escovinhas podem ser adquiridas também na Oriflame e elas estão no catálogo cá em baixo. Aqui atrás dá ainda indicação de como devemos fazer 20 segundos na testa, 20 segundos no queixo e 10 segundos em cada um do lado do rosto. Vamos então abrir para ver o que é que está aqui dentro. Bem que já estão a ver. Vou retirar. Temos um livro de instruções. O suporte para colocar a escova. Temos então a escovinha. A cabeça para a tampinha da escova. Ela é muito macia. A tampinha. Assim. Depois temos a bolsinha de transporte. E as duas pilhas. Vamos experimentar pô-la a trabalhar. Ela abre aqui em baixo. Acho eu. Ok. É só puxar dos dois lados. Esta escovinha é à prova d'água. Podem usá-la no duche. E mesmo debaixo do duche ou no banho. Eu pessoalmente não recomendaria vocês submergirem a escova. Podem usá-la no banho, debaixo do duche, mas não a colocam dentro de água. Acho que não é boa ideia para a manutenção da escova. Pronto. Se quiserem guardar, colocam então a tampinha e cabe aqui tudo dentro da bolsinha. Isto também cabe. Fecha. E levam a escovinha. Agora vamos pô-la a funcionar. Vamos retirar a tampinha. Ela tem aqui o botão de on e off e aqui é o botão de velocidade. Portanto... Conseguem vê-la? Ela é muito macia. Existe uma cabeça destas aqui, de esponjinha, para a substituição, que é mais espessa, ok? É para uma limpeza mais profunda ou para uma ligeira esfoliação. Esta creio que é velocidade 1 e esta é velocidade 2, ok? Vamos ver? Velocidade 1, velocidade 2. Acho que dá para ver a diferença. Este é o botão de desligar. Ligam. Ela começa logo na velocidade 1 e depois na velocidade 2. Já abrimos a escovinha. Já a tem aqui. E então como é que ela vai funcionar? Todos os dias, de manhã ou à noite? Pelo menos à noite. O que é que vocês vão fazer? Vão umedecer ligeiramente aqui a cabecinha da escova e vão colocar aqui em cima. Eu pessoalmente prefiro. Têm duas opções. Ou colocam aqui um bocadinho do vosso desmaquilhante de escolha. Ou então colocam no rosto o desmaquilhante. Por exemplo, se for em gel ou leite, coloco o desmaquilhante. Ligam a escova aqui no botãozinho ON. E ela vai estar ligada durante 1 minuto apenas. Que é para vocês terem noção dos tempos. Portanto, vão fazer a limpeza com movimentos circulares na testa durante 20 segundos. E depois passam para o queixo mais 20 segundos. E depois 10 segundos em cada uma das maçãs do rosto. Isto vai ser mais do que suficiente. Ela ainda não desligou. Portanto, é porque ainda não passou o minuto. Eu não estou a fazer porque eu tenho o rosto maquilhado e não quero sujar a escova ainda. Porque ainda vou fazer fotos. Mas de qualquer maneira, é mais do que tempo suficiente para limpar o rosto. Porque ela ainda está a trabalhar. Já agora vamos esperar um bocadinho para a ver a parar ao minuto. Ela é muito, muito macia. Mesmo aqui na mão. Parou. Isto chega mais do que suficientemente para limpar o rosto. Eu logo à noite vou testá-la. E depois vou-vos pôr o feedback no post do blog. Que vou fazer mais tarde. E depois conto-vos o que é que eu estou a achar da escovinha. Por agora era só isto. Era só para vos mostrar o unboxing. E como é que ela funciona. Atenção. Estes guidelines de como ela funciona. É o que a marca recomenda. É o que está escrito na caixa. E é mesmo isso que eu estou a dizer. Só para terminar. Estas cabecinhas podem ser substituídas. Elas saem. Ainda não fiz isto. Ah, ok. Já está. Não custa nada. Podem ver aqui este encaixe. Encaixa aqui nesta parte rotativa. E é assim que se substituem as escovinhas. A marca recomenda a substituição de 3 em 3 meses. Mas isso já é o vosso critério. As escovas individuais também podem ser adquiridas da mesma maneira que a máquina foi. Espero que tenham gostado. Até à próxima. E obrigado por terem assistido. E obrigado por terem assistido. E obrigado por terem assistido. Obrigado.